PC, Cassiano, esse fato ocorrido com a Sequoia deve ocorrer também com outras empresas não tendo ampla divulgação, como você enxerga o caso. Então, o caso ocorrido com a Sequoia, qualquer credor da operação pode pedir falência. Ali no caso da Sequoia, veio um comentário recentemente mais cedo falando que isso não é irrelevante. Não é irrelevante. Pedido de falência nunca é irrelevante. Pedido de falência sempre é algum nível de dificuldade de cumprir compromisso financeiro. Então, assim, nunca é irrelevante. Não é o fim do mundo. Várias vezes é só uma tentativa de mostrar força ou de forçar a operação a pagar. É mais uma declaração de quero te colocar em mais lençóis junto ao mercado do que propriamente a ideia de que eu quero que você vá à falência. Mas, de qualquer forma, nunca é irrelevante. Porque irrelevância é a falta de relevância. A falta de relevância não tem. Aquilo ali é algo que mexe com a operação, nem que seja com a impressão que ela tem em frente ao mercado. Isso sendo levado em consideração, não acho que aquilo ali vá à frente. A empresa que pediu a falência é uma empresa que terceiriza a mão de obra. Então, nem é uma das empresas ali que se isso daí viesse de um banco grande que está financiando a operação, eu começo a entender como algo que talvez tenha alguma relevância. Vindo daquela operação ali, pequena e blá blá, me parece muito mais um show of force, uma demonstração de força do que propriamente qualquer coisa mais agressiva que possa efetivamente afetar a operação. Eles vêm em vários movimentos para tentar justamente lidar com o problema de liquidez. Então, assim, eu não quero começar a tentar prever futuro aqui, sem bola de cristal nem nada, porque eu acho que seria ignorância da minha parte. Mas isso dito, não vejo nesse primeiro momento como algo que deveria ser levado em consideração para a tomada de decisão. A gente tem ali uma operação de pequeno porte, a dívida parece ser pequena com a operação. Acho que muito mais para mostrar que tem também capacidade de bagunçar a vida deles do que propriamente fazer de fato algum efeito com relação à falência da operação. Então, não vejo como grande problema. Em geral, quando chega no período de falência, você passou por um processo de recuperação judicial já. Ela poderia ter pedido recuperação judicial, não pediu, tentou resolver de outras formas. Então, assim, acho que aquilo ali é muito mais a operação tentando espernear do que propriamente algo que vai afetar a sequoia como um todo. A operação que eu digo à empresa que pediu falência ali para ela. E isso daí é assim, o papel aceita tudo, certo? Então, você, sendo um credor, pedir a falência da operação não é algo que é difícil de fazer. Não necessariamente indica nada com relação à operação. Então, acho que é muito mais uma tentativa de pressionar a sequoia do que propriamente algo que vai levar a sequoia à falência, tá?